Música Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, região Mauá Bom dia para você que está nos acompanhando nesse início de transmissão ao vivo Estamos aqui na comunidade Matriz, na Avenida da Saudade 814 Aqui no bairro Nossa Senhora das Vitórias Cidades vizinhas que compõem a região do ABC Paulista Bom dia para você que está em outros estados Um bom dia, um excelente dia, um dia abençoado para você Início de uma semana maravilhosa também na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus queridos Hoje, Dia Nacional do Catequista Último domingo do mês de agosto de 2020 Comemoramos nesse mês vocacional o Dia Nacional do Catequista Um grande abraço para todos os catequistas das paróquias aqui da região de Mauá Das 13 paróquias da região de Mauá, também da região do ABC E você meu amigo, você que participa de uma comunidade, participa de uma paróquia Onde você mora, na cidade que você mora Dê um parabéns, dê um abraço Um abraço virtual, é claro, estamos em época de pandemia e de restrição Mas dê um parabéns para o catequista Catequista, somos catequistas, pais são catequistas também Mas hoje é o catequista, é a figura que prepara as pessoas Que prepara o povo fiel Nas paróquias, nas igrejas, na fé católica Para você que está nos acompanhando nas mídias sociais Na página oficial de Facebook da paróquia Lembramos que essas gravações das Santas Missas Ficam armazenadas na página oficial de Facebook da paróquia Nossa Senhora das Vitórias Também fica disponível Essa gravação fica disponível no nosso canal de Youtube Sim, temos o canal de Youtube Fica disponível lá as gravações As canções que o padre grava Com o nosso Ministério de Música Também ficam disponíveis lá É só navegar, conferir as informações também Os eventos aqui da nossa paróquia Mesmo em época de restrição, em época de pandemia Nós temos atividades Inclusive daqui a pouco Daqui a pouco nós teremos aí uma novidade Ainda nesta retomada gradual O padre vai falar lá no recado Mas fica aí a sua curiosidade ativada, aguçada Para os recados do padre no final Da Santa Missa das 9 horas Nosso Frei Que é padre também, né? Geraldo dos Santos Daqui a pouquinho ele vai presidir a Santa Missa Das 9 horas da manhã Aqui direto da comunidade matriz da paróquia Nossa Senhora das Vitórias Na região de Mauá O padre acolhendo Os fiéis que estão chegando Para essa Santa Missa E através das imagens Você vai acompanhando O dia a dia O cotidiano Da nossa paróquia Que fica aqui no estado de São Paulo Na cidade paulista De Mauá Bom dia para você que está nos acompanhando Nesse início de transmissão ao vivo Para você que não Se sente seguro Vindo ainda Nas missas presenciais As missas presenciais com restrição É feito um agendamento Através da nossa secretaria Mas enfim Você está na sua casa Com sua família Reze essa missa com a gente Com a nossa comunidade matriz Da paróquia Nossa Senhora das Vitórias Presidida pelo Frei Geraldo Frei Geraldo dos Santos Diocese de Santo André 66 anos evangelizando A região da Bc Paulista Pasco com a região Mauá Evangelizando através das imagens Então portanto Daqui a pouquinho Tiremos a Santa Missa Com Frei Geraldo dos Santos Aqui na paróquia Nossa Senhora das Vitórias Na cidade de Mauá E aí você vai acompanhando aqui A preparação para essa Santa Missa Das 9 horas Aqui na comunidade matriz Da paróquia Nossa Senhora das Vitórias E aí você vai acompanhando aqui A comunidade matriz Que o bebê nos tornou uma dieta Onde que o bebê só Não existiu Que esse mundo me inventer Sinta é, por que os nossos inimigos Daqui aOSS Que na aconteça Amém. 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 Teremos início agora a Santa Missa das 9 horas da manhã. Amém. Amém. 22º domingo do tempo comum. Ex-vocacional. Dia Nacional do Catequista. Queridos irmãos e irmãs. Ao sermos acolhidos na casa do Pai. Percebemos o quanto somos amados. Pois Ele está à espera de cada um de nós. Participemos desta Eucaristia com muita alegria e esperança Rendendo graças a Deus pelos dons que nos concede hoje Especialmente pelos nossos catequistas Ó Senhor, nós estamos aqui Junto à mesa da celebração Simplesmente atraídos por vós Desejamos formar comunhão Igualdade e fraternidade Nesta mesa nos ensinamos As lições que nem ao meu Não caixem a raiva em nós As lições que nem ao meu Não caixem a raiva em Deus Todos cantam o vosso amor Pois em nós todos somos irmãos Ouviremos com fé ao Senhor Os abelos de libertação E contoram-te e fraternidade Nesta mesa nos ensinamos As lições que melhoram Não caixem a raiva em Deus Queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos Sejam todos bem-vindos a esta santa celebração Neste dia de sol maravilhoso Bom dia para vocês E nos servem pela internet E a nossa página Nossas vitórias Nossos vence Que bom estamos aqui Celebrando esta festa Vocês estão felizes ou não estão? Vocês estão muito mascarados de uma pente Para conhecer com vocês Que Deus abençoe a todos nós Nós vamos começar esta celebração Com muita alegria No poder de ter um abraço Mais um monte ao reino do seu lado E para um bom dia Bem-vindo a nossa igreja Vamos iniciar com alegria Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Nos pedimos aqui Em nome do Espírito Santo Nos pedimos aqui Vamos gente, com bastante alegria Para louvar Senhor Para te agradecer Ó meu Deus A graça e a paz de Deus Nosso Pai e de Jesus Cristo Nossos Senhores Estejam sempre convosco Que seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Neste dia maravilhoso Neste dia de sol Aqui em Mauá É o dia que nós celebramos A vitória de Cristo Cristo venceu a morte Cristo venceu o pecado Mas nós também não somos convidados Somos convidados a morrer ao pecado E morrendo para ele Ressurgir para uma vida nova Reconheçamos que nós precisamos Do amor de Jesus Da misericórdia do Pai Na nossa vida Certo? No amor de Deus Cantemos a ele E pedimos perdão Confesso a Deus Confesso a Deus Pai tudo por Deus E a nós e todos Confesso que bebei Por pensamentos, palavras A luz e ouvições Por minha culpa Tão grande culpa Tão grande culpa Pai tudo por mim Minha culpa é um grande culpa Verdade, Senhor Verdade, Senhor Verdade de nós Verdade, Senhor Verdade, Senhor Verdade de nós Deus todo, Deus Tenha boa paixão de nós Verdade 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 de nós Amém E com muita alegria, meus irmãos Demos glória ao nosso Deus Glória a Deus Glória a Deus! 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 Nós fazemos rezando 5 dias de falecimento, de Maria, Espírito Santo e da Brindes Também, Vicente de Paulo e Vicente de Taíra dos parentes Vicente, senhora, fizemos com ele, tá bom? Pela família, da família, né? E dois meses de José Dias de Barros Todos os outros nomes são parecidos que estão sobre o altar, mas estamos rezando Também pela saúde, pedido pela saúde da Eva Barbosa da Silva Brito Também do Valdemar Simão, do Ivanil Franco Simão, José Luiz Valério Bergate e Maria, Maria Clara, Maria Helena, Oswaldo Júlio e Ano, todas essas pessoas, vocês que estão Assistindo em casa, tá bem? Estamos rezando pela saúde de vocês Pra que Deus abençoe muito a família de todos vocês, tá bem? E damos uma graça a Deus pela vida da dona Benedita Parim Tá completando 90 anos, se eu não me engano a dona Benedita, ela caiu Essa semana, tá internada, não é? É, não é? Então, se vocês assistiram a gente Aqui na sua casa, nós estamos rezando, tá? Pela sua mãe Que Deus abençoe a ela, vocês que estão na família, o Igor, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, estamos rezando pela dona Benedita ali E ela tem muita saúde E a gente também, pra gente, olha pra uma mulher amiga maravilhosa Levando a tua collective Olhando, não é uma besteira Então nós vamos estar com a igreja na Rei, a gente Deus abençoe 42 Quatro Quase, então tá bom? Então Deus abençoe, tá bom? Felicidade, valido Deus abençoe a felicidade da 것inha, rapaz E todas as atenções que nós trazemos Nós trazemos aqui e colocamos no lugar de minutos Rezemos então vamos Deus do universo Volte com o mundo bem Derramai em nossos corações Por nosso amor E sentai os lados do Espírito Santo Para alimentar em nós o que é bom E guardai com os seus discípulos Que nos deixes Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Obrigado a todos vocês, irmãos Fiquem sentados Para ouvirmos a palavra de Deus E hoje então assim As leituras deste final de semana São muito bonitas Vamos começar a prestar atenção Não tenhamos medo De anunciar a palavra de Deus Pois hoje Apenas as leituras Percebemos o quanto é preciso confiar Fazer de nossa coragem E nossas vidas Um sacrifício agradável a Deus Leitura do livro do profeta Jeremias Se desiste-me, Senhor E deixei-me de ser você Foste mais forte Tiveste mais poder Tornei-me alto De visão o dia inteiro Todos vão ao de mim Todas as vezes que falo Levanto a voz Clamando contra a maldade Invocando calamidades A palavra do Senhor A palavra do Senhor Tornou-se para mim Fonte de vergonha E de chacota O dia inteiro Disse comigo Não quero mais Lembrar-me disso Nem falar mais Em nome dele Senti então Dentro de mim Um fogo ardente A penetrar-me O corpo todo Desfalecido Sem forças Para suportar Palavra do Senhor Graças a Deus Aperto de mim Aperto de Deus Aperto de Deus Aperto de Deus Amém. 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 Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Pela misericórdia de Deus, eu vos exodo em vós, após oferecer-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformar-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distribuir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 a reclamação do Evangelho de Jesus Cristo Senhor, como a teremos Glória a Vós Senhor queridos irmãos, queridas irmãs, querido bom de Deus vocês que nos assistem pela internet naquele tempo disse Jesus ele começou a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos ancianos dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que deveria ser bom por ressuscitar no crescer dia então Pedro tomou Jesus a parte e começou a repender o dizer Deus não permita tal coisa Senhor que isso nunca te aconteça Jesus porém voltou-se para ele e disse vai para longe Satanás tu és para mim um apelo de propício porque não pensas como as coisas de Deus mas sim as coisas dos homens então Jesus disse aos seus discípulos se alguém quer me seguir mas bastante atenção diz aqui discípulos hoje somos nós Jesus falou aos seus discípulos se alguém quer me seguir renuncie a si mesmo tome a sua cruz e me siga pois quem quiser salvar a sua vida vai ter perdido e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrar de fato que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida o que poderá alguém dar em troca de sua vida porque o filho do homem virá agora do seu pai com seus ângulos e então retornar a cada um de acordo com a sua conta Palavra da salvação Palavra da salvação Palavra da vossa Senhor Se nos perseguem por causa de mim a mais que está de um fim Quando é o certo maior do Senhor Aleluia Aleluia Bem, vocês estão vendo com bastante bem visou né? Primeiro porque sexta-feira sexta-feira agora é a passada todos nós páginas do Sérgio em setor 10 na aula da Catedral nós renovamos na nossa consagração nossos sacerdotes lá no Monte Pompeu então estamos muito felizes pelo concurso começa começando agora, com coragem, tá bom? Estou muito feliz. E a outra coisa que eu estou feliz é que, claro, com o senhor vai ter um jogo de São Paulo no Morito, em São Paulo tem que ter colheado, mas não está bem longeado. Então, eu estou feliz também, certo? Bem, agora falando sério, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é muito bonita porque tem um enfoque importante para nós, que é o sentimento de Jesus Cristo, que é o convite que todos nós recebemos de Deus, o seu sentimento sentimento. Mas será que é fácil? Será que é fácil seguir Jesus Cristo? Será que é fácil ser um cristão verdadeiro? Um cristão autêntico? A liturgia de hoje, vamos lá algumas pistas muito interessantes, muito importantes para nós conseguirmos seguir Jesus Cristo. Vamos destacar algumas coisas. Primeiro que eu estou falando assim, você tem que se esvaciar de si mesmo, para seguir Jesus Cristo. Você tem que se esvaciar. Bom, por quê? Porque nós somos egoístas. Nós cristãos, todos nós, nós nos amamos muito. E quando a gente tem uma emoção de sonhos, a gente tem medo de perder as nossas produções. Talvez nós temos medo de perder os nossos pré-concê. como assim, como assim, vem para você? Ah, talvez eu vejo uma pessoa que eu gosto de ter para me gostar, ou porque eu me gosto de uma pessoa de outro estado, porque eu me gosto de alguém para me gostar, simplesmente, e porque a gente julga muito. Infelizmente, quem tem que julgar, quem é o julgador, é nosso Deus, porém, nós temos sim alguma coisa para julgar a vida. A gente, quando ele sabe, ele tem pessoa, a gente começa a pensar alguma coisa com ela. Então, para seguir Jesus Cristo, a gente tem que se esvaciar as coisas ruins que nós temos. Todos nós temos pequenas ou pequenas coisas, coisas que nos atrapalham no sentimento de Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala esvaciar-se, é isso, é tirar as coisas ruins. É claro, irmãos, que a Bíblia pesava tudo num dia só. Mas qual é o propósito que eu tenho que ter para mudar a vida? Eu não posso me conformar com o que eu sou. Eu tenho que mudar, eu tenho que me transformar, eu tenho que amar mais, imagina o meu caos, eu sou o padre. Já pensou quando alguém vai conversar e vai se contar as coisas e eu falo assim, nossa, estou julgando essa pessoa, nossa, eu tenho o preconceito dela com o problema que ela tem. Você acha que eu seria um bom padre? Acho que não, né? Porque o padre não está lá para julgar. Eu não estou lá para julgar ninguém quando eu converso com alguém. Eu estou lá para mostrar Deus, mostrar o caminho de Deus. Mas isso não é função só a mim. É função de todos os cristãos. é levar as pessoas a conhecer Deus. Por isso, então, é necessário. O Evangelho está falando isso. Uma das coisas necessárias para seguir a Jesus Cristo é esvaziar as coisas que te atrapalham. Certo? A sua preguiça, o seu desamor. Essas coisas atrapalham muito. Ah, tem hoje uma missão, não estou cansado, vai e não vou. Ah, vai ter alguma coisa que é mais importante que Deus. A gente vai colocando as coisas no lugar de Deus. A outra coisa, outro ponto que é colocado para a gente seguir Jesus Cristo é assumir a nossa própria cruz. Nossa, quando a gente pensa a gente fala assim, nossa, então quer dizer que eu tenho que me sofrer mesmo para seguir Jesus Cristo? Não. Assumir a cruz é assumir a sua história. É assumir a sua vida. Deus não deu seu problema de mim, é claro, mas quando nós temos seu problema para a nossa vida, é uma forma de nós ofensarmos a Deus. Por quê? Como o ouro é para ficar bonito, o ouro funciona até dentro da vida, ele é preciso que faça pouco nele, ele é uma gerador do ouro, vamos dizer assim, para ele se tornar bonito, nós também aqui na vida, nós somos uma terra preciosa, mas nós precisamos estar limpos, nós precisamos nos purificar das coisas que nos atrapalham, então assumir a cruz é um grande significado para nós, é levar a nossa vida, é viver a nossa vida intensamente, viver todos os dias da nossa vida, é assumir a nossa própria história. Será que vocês, será que estão pensando assim? Por que eu nasci agora? Por que eu vivo agora? Qual o propósito que Deus tem na minha vida? será que eu nasci só por você? Se, o Mário Cortella fala um pouco nisso, né? Se eu morresse hoje, eu faria falta para o mundo, o que vocês acham? Pergunta um pouquinho, quem morreu hoje vai fazer falta para o mundo? Sim, ou não? Tá bom, quem vai, vai fazer falta para o mundo? Vocês vão fazer falta para o mundo? Amor de Deus, é bom, nós temos que nessa nossa que vão fazer muita falta, eu já falo para o nosso amigo, do meu, o Melódico é que isso tem que desmaio, é uma coisa importante, Melódico é que isso vai integrar, sabe? Entendeu? Então, é importante, nós devemos fazer falta para o mundo, nós devemos sim fazer falta, por que? Porque as nossas obras, a nossa oração e as nossas obras devem ser essenciais para o mundo, quais foram as obras que vocês fizeram? Quais são as obras que nós fazemos no mundo? Nós temos obras concretas? Ou nós falamos somente que amamos a Deus, nós falamos que amamos para conseguir, seguimos Ele, mas nós não fazemos nada de concreto? Nós precisamos sim, se você está aqui hoje, se você está nesse lugar, se você está na sua glória, se você tem essa idade, se você tem esse corpo, se você tem esses olhos, é por que? Porque Deus tem que você estiver sem ter uma obra, e Deus tem que para você ter uma grande missão, é assumir a sua força, é assumir o seu dia a dia, é assumir a sua responsabilidade, quem é casado e quem é levanta a mão? Bem feito, você, coitado, você é uma pessoa para ser cuidado, e para ser cuidado também, é uma missão para o casamento, para mim foi tratada uma missão diferente, que é a seguir Jesus Cristo, mas atualmente, é doar a minha vida, é lógico que todos nós devemos doar, mas é eu e o povo, é a vida da igreja, você e doa a sua vida, a sua informação, para fazer a sua vida uma boa vida, nós não devemos, como eu disse, nos conformar com as dores, mas nós devemos entender que as dores da vida, é uma forma da gente chegar mais perto de Deus, então nós devemos viver isso, e para finalizar, eu acho que essa primeira abertura, quando fala aqui, o irmão Jeremias fala assim, que ele foi seducido por Jesus, ele não, por Deus, ele não queria sair, ele lutou, teve uma luta, mas a luta com Deus, ele perdeu, mas essa perda foi um grande dano para ele, porque nessa sedução que ele teve, gente, olha que forma bonita isso de falar de Deus, do amor que a gente tem por Deus, da missão que nós temos, Jeremias fala isso de uma forma que eu acho tão bonito, Jeremias olha, Jeremias, para quem não sabe, que eu falo com a fé, que viveu um tempo de muito conflito, mas conflitos grandes mesmo, e muitas vezes ele se tinha abandonado por Deus, e ele falava, olha eu quero abandonar tudo, eu não quero mais, quantas vezes a gente fala isso da minha gente, aí que um terço lá, uma mulher falou, não sei o que, mas eu não gostei, não volto mais, ah, o padre falou alguma coisa, eu não volto mais, né, a gente sempre fala isso, eu não quero, Isaías é a mesma coisa que ele entregava a palavra de Deus, aí todo mundo até os amigos dele se voltaram contra ele, eu olhava assim, Deus, por que você quer isso de mim? Ele estava chorando, estava chorando, por que? Aí ele chega para a conclusão assim, você me seduziu, eu não conseguia, você me seduziu, eu me apaixonei por você, eu te amo tanto, que apesar de todas as dores que eu tenho, de tudo que eu estou sofrendo, o amor que eu tenho, eu tinha muito maior, olha que coisa mais linda, o exemplo de Jeremias, nos dá, que eu quero dizer, Jeremias assumiu a cruz dele, teve as dificuldades de ser um profeta, de falar, mas o amor, a sedução que ele tinha por Deus, pela palavra dele, era muito maior de qualquer dor, nós precisamos aprender com Jeremias, precisamos aprender que nós devemos ser seduzidos por Deus, que o amor que nós temos por Ele, seja tão essencial, seja tão grande, que essas coisas chatas da vida, pessoas talvez que nos incomodam, é muito pequeno, é muito pequeno, diante do amor de Deus por nós, seduzi-se do Senhor, e eu que deixei de ser doido, creio em Deus, Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, faleceu sobre pontos milagres, foi crucificado no mundo e celebrado, desceu a noção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado na direita de Deus Pai como o poderoso, todo o diário de Deus para os filhos dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da Pai, na vida eterna, amém. Queridos irmãos, filhas irmãs, elevemos a Deus as nossas preces, nosso Deus que é o nosso Pai muito poderoso, que deseja que todos os homens, todas as mulheres, o povo de Deus se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, a verdade para nós é Jesus Cristo. Então, a cada vocação que nós fizermos, nós vamos responder juntos, por vossa dor, por vossa dor, ouvindo o Senhor, por vossa dor, ouvindo o Senhor. Senhor, protegei e trai a vossa igreja das perseguições, dai foi-se força e coragem ao nosso querido Papa Francisco, aos ministros e a todo o clérigo que nós nos pedimos. Por vossa dor, ouvindo o Senhor. Senhor, derramai as vossas bênçãos e graças sobre as nossas comunidades para que seja um sinal da vossa presença através dos trabalhos de evangelização e caridade nós nos pedimos. Por vossa dor, ouvindo o Senhor. Senhor, Pai de bondade, olhai pelos nossos catequistas para que não desanimem e na alegria continuem sendo verdadeiros construtores do reino de Deus nós nos pedimos. por vossa dor, ouvindo o Senhor. Deus nosso defende força e os dois são fonte da compaixão. A dedicação que vem da vossa igreja para o passarmos com segurança o que pedimos com fé por Cristo o nosso Senhor. Amém. Nós vamos fazer o nosso obertório e convidar para vocês oferem a Deus os seus dons a sua vida a sua história. O obertório que a vez está perto coloque aqui no altar de Deus tudo o que você traz suas dons e a sua cruz no final da celebração nós vamos lembrar para revelar o plano para a entrada da igreja e a sua oferta material. Cantando, passamos então o nosso recorto. Amém. meu coração é para ti, Senhor meu coração é para ti, Senhor meu coração é para ti, Senhor Senhor, meu coração é para Ti, porque Tu me deixas brigar, porque Tu me deixas resistir, porque Tu me deixas destruindo neste amor, porque Tu me deixas brigar, porque Tu me deixas resistir, porque Tu me deixas destruindo neste amor, Tome-me o som pra ti, Senhor Tome-me o som pra ti, Senhor Tome-me o som pra ti, Senhor Tome-me o som pra ti Porque tu me deste aguentar Porque tu me deste resistir Porque tu me deste o carinho Me deste o amor Porque tu me deste a vida Porque tu me deste o existir Porque tu me deste o carinho Me deste o amor Orai, irmãs e irmãs, para que este sacrifício seja aceito Por Deus, Pai, todo o poder do Senhor Receba, Senhor, por tuas mãos deste sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E que todas a glória do Senhor Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer Nos traga sempre a graça da salvação E o vosso poder é o virtude que realizamos nesta liturgia Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor O Senhor esteja composto Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Dizemos graças ao Senhor E o nosso Deus É o nosso Deus É o nosso Deus E o nosso Deus É o nosso Deus Na verdade Jesus Cristo e Sala É o nosso Deus 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 Pela palavra do Evangelho No nosso ouvido Eu disse que sou a sua igreja Que todos os povos E as emoções Virificaram pela força do vosso Espírito Não deixaram-nos por meio delas Não pegaram a lugar de todos os seres humanos Assim Manifestando a aliança do vosso amor A igreja transmite constantemente A alegria esperança do vosso bem E brilha como um sinal de vossa eternidade Que promete-se para sempre Em Jesus Cristo Senhor nosso Por esta razão Com todas as virtudes do céu Nós celebramos a terra Cantando com toda a igreja A uma só voz O Senhor é o nosso Deus Santo é o nosso Deus Sete em pé Proclamam sua dor Bendito é o que vem Em nome desse Deus O santo em toda terra O santo em toda terra O santo em toda terra O santo está no céu O santo em toda terra O santo em toda terra O santo em toda terra O santo está no céu Na verdade, o santo pedido de louvor a Deus que amava os seres humanos E sempre assistiu o caminho da vida Na verdade, o santo pedido de louvor a Deus 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 Ele tomou Deu graças E o partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomarem todos E comerem Isso é o meu corpo Que serve por nós E do mesmo modo E do mesmo modo O santo pedido de louvor a Deus E entregou Aos seus discípulos Dizendo Tomarem todos E beberem Este é o caso Do meu santo O sangue da louvor E da esperança Que será derramada Por vós e por todos Para a reação dos pecados Fazer isso Em memória Aos seus discípulos Aos seus discípulos É a nossa morte E cuidarão A nossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Santa Pois ó Mãe santa Deporada de Cristo Nosso Público Nosso Salvador Que veja a Mãe Estrela Pode um Aos seus discípulos Executarem A minha igreja Dizendo E com a paz nos abastecimento. Anunciamos a hora da Vosso Amor que Ele vem e Vos oferecemos o pão da vida e o cara de silêncio. Olhendo a vontade para a oferta da Vossa Igreja, nela nos apresentamos o sacrifício nosso para o Cristo dos Assuntos que nos foi impresso. E concedendo pela força do Espírito do Vosso Amor, sejamos contados agora em com a eternidade entre os membros do Vosso Filho, cujo corpo de sangue corrupamos. Aceitário, Senhor, Vosso Amor. Pelo Pai, Senhor, e Vosso Evangelho, nossa Igreja que está aqui, em maior glória, os caras vitórias, José de Santa Maria, for agradecer o bem-vindade entre os fiéis deles e os pastores do nosso povo, como em algum nosso Papa Francisco, como nosso bispo Pedro e os bispos do mundo inteiro, para que o nosso povo, neste mundo dilacerado por de suas ordens, bebe como sinal profético, profético de unidade, e de Mãe. Confirai na caridade o vosso lembrai-nos dos nossos irmãos e irmãs, que adorreceram a paz do Vosso Cristo, de todos os falecidos, cuja fé, só nós conhecêssemos. Então, de formas especiais, nós estamos trabalhando para o dia de conhecimento, de Aldaia, do Mestre do Santo, o sétimo dia de Yuxi, no chute por Ásia, também, cinco dias de Mãe, estampando de Ureiras, Vicente de Paulo, sete dias, José de Barro, os dois meses, todos os outros nomes que estão aqui sobre o altar, todos os nomes que estão aqui dentro, no nosso coração, as pessoas que passaram, depois da vida. Então, nós pedimos ao Pai, concedemos, no dia da ressurreição, a plenitude da vida. Concedemos ainda, no fim da nossa feira, na Santa Igreja, e chegamos todos a morar da terra, onde vivemos para o povo, vivemos para sempre, como em comunhão, com a Bé-Aventura da Virgem Maria, com as suas santas vitórias, com as suas parecidas, com os apóstolos do Pai, São Francisco, São João Estadreiro, Santa Bíblia, e todos os santos, nos louvaremos e glorificaremos, por Cristo, o nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e Cristo, a voz de Deus Pai, como poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém, Amém, Amém 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 Como é grande, ó Senhor, vossa bondade Que reservastes para aqueles que vos temem Na mesa sagrada se faz unidade O rão que alimenta e o rão do Senhor O rosto sabia, a fraternidade Não há diferença de raça e de dor Reborda-me, Senhor, unidos do amor A participação de meu encontro Reborda-me, Senhor, unidos do amor A participação de meu encontro 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 Sobre a perfez Isso, Maria, a primeira camiseta de Jesus Quando nos destruir a péssima, a salvação e a naçada cruz E desde a cabeça, até os pés, sou a perfez E desde a cabeça, até os pés, sou a perfez Oremos, irmãos Estourados na mesa, na vossa mesa, pelo bom da vida Nós nos pedimos ao Deus, que este alimento da caridade Fortifique em nossos corações e nos leve a nos servir E nossos irmãos e irmãs, por Cristo, no nosso Senhor Amém Quando nós estamos sentados, eu vou dar os avisos primeiro Depois nós vamos dar uma bênção nas catequistas, tá bem? Vou cantar parabéns para a gente Grande final Bem, então o primeiro que a gente está fazendo sempre É alguma coisa, até para ajudar a igreja Depois desse tempo, nós estamos vivendo Mas também é uma forma da gente compartilhar, já que não podemos estar juntos Então nós vamos fazer a equipe que trabalha, fazer as coisas para a igreja, de comida, né? Então, dia 27 agora, de setembro, faltou quase um mês Nós vamos fazer, sabe o que, gente? Sabe o que para comer? Lá Zanha Aê, acertado Então nós vamos fazer lasanha, certo? E, é claro, a gente pode comer aqui A gente vai fazer, né? A flor, por nada A garbenta que fala? É, a garbenta Para levar para casa, tá bom? Então vai ter dois salões Bolo e esse, né? Que é com carne e comida E com frango, olha que chique no negócio Frango ou bolo, é possível? Ah, não estou bem, né? Eita, nós vamos, né? Então, gente, quem quiser já de um milho Então é 25 reais E é para a família, certo? Então, no dia 27 do 9 A entrega vai ser das 10 horas da manhã Até o dia de meia, tá bom? Então, está faltando um pouco tempo ainda Para se preparar, quem quiser comprar Mas nós já estamos vendendo, tá bom? Então, lasanha de bolonhas e carboilhas Frango ou rango ou rosê Vai ser no dia 27 do 9, tá bem? Então, esse é o primeiro aviso Que a gente queria passar O pessoal ali, tá? E eles estão vendendo os cumprinhos, tá bem? No dia 5 do 9 É sábado também Acontecerá o Café Teológico O evento online Às 18 horas Às 22 No Facebook da paróquia Algum tempo atrás Uma semana atrás Eu falei sobre o Café Teológico Que tinha uma taxa de 15 reais Olha que coisa louca Nós conseguimos patrocinadores Então, não vai nos apagar mais nada Tá bom? É só participar mesmo Então, vai ser em muitos lugares, né? Vai ser aqui pelo tempo Por esse canal Sim Então, gente, não se esqueça É das 18 horas Às 20 horas Do Facebook da paróquia Noção dos Vitórios Tá bem? Outra coisa que eu quero explicar bem Para vocês Até para o pessoal de casa Também Que isso vai atingir vocês E todos que estão aqui É o seguinte Paróquia Noção dos Vitórios Também é só uma atriz Todo mundo sabe disso Paróquia Noção dos Vitórios É proposta por quatro capelas Que é A São Francisco A São Judas A Nossa Senhora Aparecida E a Santa Rita Desde que começou O que acontece Como a missa Nas capelas Certo? Eu vou em todas as capelas Uma capela É a segunda semana É às 8h30 Então, essa missa Não vai ser mais 9h da manhã Entenderam? A missa A partir de domingo que vem Novo mês Vai ser às 10h30 Entenderam? 10h30 da manhã Por conta disso Porque eu tenho Que total saudável Nas capelas Falei A 27h vai voltar? Esse mês Agora que vem sim Ainda não Em outubro Se Deus quiser Começamos Temos três horários De missão Anualmente Aqui na igreja Por enquanto Então, a partir de domingo Que vem A missa Vai ser Às 10h30 da manhã Certo? E as missões de horas Eu queria que vocês entendessem Não é porque eu não quero Ser levar a 27h Mas é porque Como eu disse A nossa igreja Não é que eu posto Só aqui A nossa igreja É muito grande Nosso bairro Nosso território Paróquio É muito grande E é necessário Minha presença Nas capelas também Certo? Então, a matriz Eu tenho bastante A minha presença Bastante Todos os dias de semana Eu estou aqui Nas capelas não Então, está tendo Só a celebração da palavra Vocês entendem? É que eu preciso Estar presente também Nas capelas Então, é por isso Que eu não vou Nós não podemos Mais ter essas normas Já que a missa Nas capelas É o primeiro E está tendo Que a gente celebrar aqui Está bem? Então, a partir Do dia que vem 10h30 da manhã Aí vai continuar 10h30 da manhã Essa é a lista das normas Eu sei que as mulheres Vão reclamar Que moram almoço Que eles choram de sempre Mais carrega Mas carrega só com isso Eu carrega as pessoas Tá bom? Beleza? E nós queremos Convidar os catequistas Para a gente Na frente Nós queremos Dar graças a Deus Por todas as normas Que se colocam A serviço da palavra Então, pode ver os catequistas Para a gente dar graças Às vezes Agradecer a vocês Agradecer a vocês Agradecer a vocês Todos os catequistas Olha como a gente Viver tirando almoço Olha como o povo Olha como o povo Que fez No laboral Que vai catequist Na primeira fase Na segunda fase Do Cris Quando partir Isso Que compõe também Olha como a gente Que trabalha Aqui na nossa igreja Vamos lá Como o povo Me dá Me dá Reza Pode ir lá Pode ir Viva a minha frente Isso Eu quero ver o catequista Para os filhos Só Então, olha Todos vocês Que são catequistas Na nossa igreja Muito obrigado Pelo trabalho de vocês Sério Eu tenho muita orgulha De vocês Porque vocês Fazem isso Como o mundo Certo Muitas vezes Eu sei que vocês Falam assim Nós não temos capacidade Para isso Mas é Deus Que é capacidade É Deus Que é capacidade Então eu quero dizer Assim Muito obrigado Pelo trabalho de vocês Que Deus abençoe Tem a catequista De Arul Que vocês falaram Que a gente vai vir Que eles estão Então tem a catequista Aqui Da primeira fase Da segunda fase Do Cris E da catequista De Arul E o primeiro Que é o batista Então muito obrigado Que Deus abençoe vocês Que eu pedi Que vocês Fiquem perto Vamos ter Corazão sobre eles Ou qualquer Exatamente Assim também Então nós vamos Primeiramente Para eles Primeiramente Que a graça do Espírito Santo Esteja livre No coração Que a graça do Espírito Santo Que Deus abençoe E os seus nomes Sobre todos vocês Ave Maria Cheia de graça Que o Senhor é composto Bendita os seus olhos E as minhas mulheres Bendita o fruto Do vosso tempo Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Vamos bater palmas Muito obrigado Muito obrigado Não é o primeiro doente Mas não Por favor Tempo aniversariante Solite Já vamos Vamos cantar A gente Graças a Deus Que a graça do Espírito Santo Vamos lá Gente Que a graça do Espírito Santo Que a graça do Espírito Santo Amém A Deus A Nietzsche é um exemplo para nós de força, de coragem Na condição que ela tem de cadernante Ela é a principal e hoje é a responsável por todo o batismo da nossa igreja Tem uma equipe que trabalha com ela, que estão muito fiéis Está muito ligando agora a nossa catequese O nosso batismo, tem bastante gente que está ajudando a Nietzsche Mas a Nietzsche para mim é um exemplo de pessoas Muitas vezes a gente fala assim, eu não posso fazer nada pela igreja Eu tenho tantas dificuldades Ela diz ora que é uma pessoa que doa sua vida E sempre doa sua vida de todas as dificuldades que ela tem para a igreja Então ela é um testemunho, para mim é um grande testemunho De força, de coragem, tem reunião, ela vem para as reuniões Tem informação, ela está aqui e nunca abandonou Leva-se a questão do batismo de uma forma tão séria, quase tão bonita A seriedade que ela leva a isso, o testemunho que ela dá Então Nietzsche, parabéns pelo seu aniversário Mas por essa questão que você é, tanto a reunião que nós cruzes que você tem O primeiro que você faz com a igreja, tá bom? Que Deus abençoe Queridos irmãos e irmãs, e de paz é que o Senhor nos acompanha Graças a Deus! Um lindo grupo de acordos, abençoado por Deus Quem quiser nem comprar, comprou a lasanha É a sua mão só, a sua mão só, a sua querida, tá bom? Tchau, gente, Deus! Amém! 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 Mãe! Santa Maria, vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Se parecer tua vida E não te caminhar Pensa que há nesse caminho Como se seguirão Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, região Mauá Estamos finalizando essa Santa Missa das 9 horas da manhã Aqui na comunidade matriz da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias A gente vai acompanhando as imagens do pessoal preparando a Missa das 18 horas Higienizando aqui a nave, os bancos, os espaços Para a próxima Missa das 18 horas É um trabalho realmente de dedicação É um trabalho voluntário É um trabalho de doação Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, região Mauá Lembrando que todos os avisos Sobre a questão da mudança Da troca de horários Essa Missa, no domingo que vem Vai passar para as 10 horas e 30 minutos da manhã Pelos motivos que o padre falou nos avisos Mas não esqueça Depois nós vamos deixar na página Oficial de Facebook da Paróquia Esses avisos Também informações sobre a questão Da lasanha, né Deliciosa lasanha Que vai acontecer aí no final do mês que vem No final do mês de setembro Já está sendo Está à venda Já está disponível aqui Os valinhos, né Para o dia da lasanha Outras informações também Demais informações Atividades da nossa paróquia Atividades da região de Mauá Atividades da diocese de Santo André Estarão disponíveis no Facebook da nossa paróquia Que o bom Deus abençoe vocês Que nos acompanharam Nessa missa Nessa transmissão ao vivo Lembrando que ainda Vocês estão vendo o pessoal aqui Preparando para a próxima missa Estamos com capacidade reduzida Assembleia reduzida Quem está participando das missas Estão ao longo da semana Fazendo essa Fazendo essa reserva, né Para uma questão Dessa retomada gradual Estamos ainda em tempos de pandemia Por mais que algumas pessoas Na nossa população Alguns brasileiros Achem que não Mas o perigo está por aí A vacina ainda não está Sendo aplicada Não está disponível Meu amigo, então se cuide Cuide de você Cuide da sua família Meu amigo Minha amiga Cuide de você Cuide da sua família Cuide dos seus Use máscara Paróquia Nossa Senhora das Vitórias Região Mauá Diocese de Santo André 66 anos evangelizando A região da BC Paulista Pascom, região Mauá Evangelizando através das imagens Tchau, fiquem com Deus E até a próxima transmissão Ao vivo E até a próxima transmissão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau